Tcharam! Bom dia! Bom dia, mãe da Alice! Bom dia! Tudo bom com você? Tudo ótimo, eu sou. Lindinha! Muito bom, minha. Bem-vinda sempre, viu, Carol? Obrigada, muito bom estar aqui, muito feliz. Olha, o resto para chegar ter seguido a fazer essa bagunça gostosa com vocês, que é muito bom vir para cá, atender a pedidos, atender as solicitações, receber um monte de e-mail, que está chovendo e-mail, obrigada, não dá tempo de responder. É mesmo que tem um retorno fabuloso, né? Bastante. Uma ótima resposta, isso é maravilhoso mesmo. Você sabe que é muito legal? Porque o programa, ele já criou um hábito das pessoas acompanharem as técnicas, elas aguardam técnicas novas, informações. Fazem os seus pedidos, e além de nada possível, a Carol procura atender, claro, porque muita gente... Hoje, por exemplo, eu vim em três em um. Decupagem relevo, decupagem normal, estêncil com cola opaca, eu trouxe três em um. Bacana, bacana. E olha o resultado. Essa aqui, ó. Olha que peça linda. Olha que show. Essa peça aí é um torta e serve vinhos. O quê? Com direito a brasão de família. Com direito a brasão e tudo. Olha, até o rótulo da garrafa ganhou um A de Esquete de Coz. Oi, ficou linda. E essa proposta, Ione, é o seguinte, tem pior coisa do que pensar em presente de homem de artesanato? Fala pra mim. Não. Homem, normalmente, diz que é muito difícil dar presente pra mulher. Verdade. Imagina, né? Qualquer bicoquinha tá bom. Ah, pode ser até só um cartãozinho. Acho que pra eles é sempre mais complicado. É, um cartão com beijinho tá bom demais. Agora, a gente... E o beijinho a gente não dispensa. Ah, de jeito nenhum. Se vier com presente e não vier com beijinho, pode voltar que seja pra trás. Não, não, isso aqui é um charme. Lindo, é bem legal. Um charme. Então, aí tem a proposta desse porta de servivinhos e nós fizemos também um porta guarda-chuvas pra escritório, todo de esquete de corte. Ficou linda essa peça. Ficou legal, né? Usou aí e fizemos o champradinho com a tinta pra dar esse ar de rústico, de vintage, né? Tá vendo essa lateral bonita aí, ó? Obrigada, Ione. Ficou linda, ficou linda. Lindo, né? Olha que show, gente. Fala sério. É papel fácil, rápido de cobrir. Você só pinta a frente. A cor usada de tinta foi o champanhe. Os demais são papéis que você escolhe aí de sua preferência, tá? Bom, se você aprender com a gente hoje a técnica do porta-vinhas, pode ter certeza que vai saber fazer essa porta-chapeleira e esse porta-guarda-chuvas. Que é mais uma opção. É som. As duas peças são lindas. Porta-umbrela. 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 Eu hoje vou pular a lista que tá comprida, mas sempre lembrando que tá no site de Manhã Gazeta e da Casa da Arte, mas eu vou falando de cada produto detalhado. Combinado? Bom, a peça em MDF já é encontrada assim, né? É encontrada assim e pra pintar a gente desmonta, tá? Ó. A gente desmonta a peça inteira. Tira. Desmonta aqui também o batoquezinho, ó. Esse aqui também. Olha que bacana. Pra poder sair o balanço dela. Aí, Yoni. Sando balanço. Eu quero, assim, mandar um grande abraço pro meu mestre Elvio Mendonça, que me deu a maior força pra compor essa peça linda. É um craque, viu? Teremos ele conosco aqui no programa em breve, se Deus quiser. Ah, então venha. Vamos aguardar. É, porque assim, é tão bacana você ter a parceria de outros profissionais, né? Que tem tantas experiências pra agregar as nossas. Que é legal a gente estar salientando e sempre dando o seu devido valor aos amigos que nos ensinam tanto, né? É, tá certíssimo. Então, ele me deu a sugestão de selar a madeira antes, o MDF tem que ser selado. É. A gente usa o selante primer universal, tá? Aguarda a secagem dele, lava o pincel com água. Aí, a gente vem com quatro cores pra fazer essa parte do Porto e Serve Vinhos. Aqui, foi usado o vermelho, tá? Vermelho cádmio. Lindo, lindo. Eu achei um show, que parece um vermelho vinho queimado. Na frente, foi usado a sombra queimada. Nós usamos nas duas faixinhas, ó. Com pincel macio ou rolinho de espuma. Na parte interna e na poupança aí da nossa Porto e Serve Vinhos, usamos também o vermelho cádmio. Então, a parte interna, ela se resume nisso, certo? Certo. A parte externa, que é a parte do balancinho, eu vou até colocar isso aqui ao lado, pra gente ficar com a mesa livre. Ó, tá? Depois eu pego o seu pininho. Obrigada. Obrigada, Ione. Parceiro, é isso, ó. Tá vendo? Isso que fica só aqui assistindo, ó. Dá uma força, vocês que não sabem. É que eu quero aqui, sabe o que acontece? Fico vasculhando todo o material que você trouxe. Isso aqui é um mundo. Eu venho só de olho. Adoro, adoro, adoro. Aí, aqui, Ione, eu escolhi um verde terra lindo. Então, isso ficou muito legal. Olha, é uma cor fina, alegre. É chique. Bem masculina, super chique, tá? Bem gentleman, né? Bem homem. Mas se ele não for chique, ele vai ficar. Vai ficar, pode ter certeza. Não quer deixar seu marido chique, ó. Faz uma peça como essa. Dá uns toques no namorado, ficar mais fino também. Tá valendo, tá valendo. Aí, ó, tem presente melhor que você chegar com esse pó que serve vinhos, com um vinhozinho, ó, especial no dia do namorado? Fala sério, hein? Fiz de boa. Aqui, a gente também usou pra acompanhar, pra compor a peça interior, o Sombra Queimada, tá? Não tem segredo. Tinta boa é assim, uma de mão, já foi, já conseguiu. E econômico, né? Tá pronto, econômico ao extremo, tá? Depois que eu faço isso, a gente vai decorar a peça. De que forma? Com papel. Vamos falar dos papéis da Toque Cree, que são papéis que você encontra aí nas melhores lojas do Brasil. E a Toque, ela tem uma linha nova, é um lançamento. Esse aqui é o listras vermelho, aquele ali embaixo, ó, é o verde oliva. E esse aqui é o cardstock, que tem duas texturas, uma de um lado e outra de outro. Ah, olha que bacana. Bem legal, parece um linhozinho. É. Esse aqui que eu vou usar pra fazer a forração da lateral da caixa, tá? Os demais eu uso mais pra frente. Vou colocar isso aqui ao lado. Vou medir e riscar, ó, o papel, deixando uma faixinha aqui em cima, pra dar esse contraste do verde claro, do verde escuro do fundo com o verde claro do papel. A gente risca. Pega uma tesoura especial, como essa aqui da Toque, ó. Que é uma tesoura especialmente pra papel. E é da Barbie. Olha, é linda, a cor de rosa. Tem diferença cortar com uma tesoura bacana o papel? Totalmente. Faz diferença mesmo, né? Depois vocês vão comentar comigo, que eu recebo muitos amigos. Carol, realmente, um material bom, dá mais agilidade, não rasga, não desfia. Sabe aquela história? É rentabilidade. A gente fica com rebarba. Aí, ó, uma dica só, depois do risco, quem gira é o papel. E nunca a tesoura, tá? A gente vem daquela cortadinha, ó. Ajusta e finaliza. Pra eu colar esse papel, o cardstock, eu vou usar o lado liso pra ficar rente a madeira. Aí sim, entra um adereço que eu gosto muito, que é a cola spray 202. Ela tem a tampinha verde e ela é extremamente rentável. Essas colas, elas proporcionam um aspecto de acabamento melhor, porque elas não têm água na composição. Então, o papel não enruga e adere 100% à madeira. Essa cola aqui é uma cola de colagem, eu diria, progressiva. A priori, ela consegue te dar a possibilidade de mexer um pouco mais o papel. Depois de um dia pro outro, esquece que não sai nem com reza brava, viu? Pode ter certeza, né, Ione? É isso aí. Aí, pra aplicar, a gente faz. Eu vou virar pra trás aqui, pra não pegar na Ione, ó. Tá bom pra vocês? Eu fico aqui do lado e pra chão. A gente borrifa. Não pode faltar cola. Vira o papel, segura. Não pode deixar faltar. E não precisa exagerar também. Quem tem o aquecedor aí da Toque Cri também, pode juntar. Mas hoje eu vou fazer sem o aquecedor, porque você que não tem o aquecedor também consegue colar com essa cola. Centraliza. Ah, eu colei tudo errado, Carol. Não tem problema, ó, volta. Tá? Tem crise, não. Eu tava acreditando. Idiota, né? É idiota aqui. Imagina. Ó, coisa de abrilha. É raro, mano. Não acredita, uai, ó. Já colou, tá? Pronto. Colou, mas se quisesse voltar também atrás, ó, daria ainda, ok? Como eu expliquei pra vocês, é uma cola progressiva. Agora a gente vai decorar de uma forma muito interessante. Eu vou pegar aqui um stencil. Esse bonitão aqui é lançamento. Ele se chama... Bordas e ornamentos. Conclusão. Você pode usar a parte de dentro e pode usar a bordinha, só isolar com fita crepe. Diferente daquele que você me deu. Diferente. Pronto, esse eu e esse aqui também, tá? Peraí que eu ainda não fiz... Foi na coleção. Eu ainda não fiz meu kit de hoje. Você vai fazer. Depois você passa aqui na lojinha. Passa na lojinha. Aí a gente tira o stencil. Tá. E lembra que pra a gente trabalhar o stencil sem alguma coisa pra segurar, fica meio complicado, não fica? Fica. É pra isso que existe a cola pra recorte. O número dela é 101. Ela vai te ajudar a recortar o guardanapo no papel e depois soltar o guardanapo. Vai te ajudar a fazer um monte de coisa, inclusive segurar o seu stencil. Pra isso, ó, agite bem todas as colas antes de usar. Vire o stencil de ponta cabeça, ou seja, com a poupança pra trás. E borrife a cola pra recorte no stencil. Aí a gente faz assim, ó. Vamos começar fazendo o brasão daqui de baixo, ó. Não tem problema que ele vai ficar um pouquinho pra fora. A graça, o diferencial realmente é esse. É mais fácil começar por debaixo? É mais fácil. Tá. Porque aí a gente faz um aqui, um do lado e um em cima. Ok. Depois eu vou mostrar pra vocês. Só, ó, como a gente vai usar cola opaca pra dar o efeito de jateado branco, a gente tem que proteger todo o resto do papel e da peça. Uhum. Certo? Aí eu coloco um pedaço de papel aí, outro pedaço de papel aqui, ó. E dessa forma, o meu papel tá extremamente protegido. Certo. Essa aqui é a cola opaca. Ela se chama 201. Também é da Toque Creme. Ela é feita pra você colar o guardanapo no fundo escuro e pra fazer neve no Natal e pra dar esse efeito especial também. Lembra, Adalina? Lembra, lembra. Muito interessante. Então a gente abre a cola, chacoalha, tá ouvindo a bolinha, ó. Então ela tá fazendo, essa bolinha que tem aqui dentro, ela vai unindo a resina com o pigmento e vai fazendo com que tudo se una pra que o resultado esperado saia desejadamente. Tá? Agita bem, ó. Dá uma batida aqui na bunda dela. E, ó, borrifa como se fosse uma tinta, um spray. Só que a cola opaca, ela serve pra tantas coisas, pra isso aqui também, ó. Bacana, né? Olha que legal. Ficou tudo branquinho? Vamos tirar primeiro as máscaras protetoras. Aí a gente vai tirar o estêncil. Olha que chave! Olha! Fazemos mais dois, tá? Um aqui. E um aqui é brigada. É Galdino, né? É Galdino. Obrigada, Galdino. Bom, daqui, Ione, a gente tem um bem prontinho que eu vou mostrar pra vocês, ó. Como foi feito. E dizer que aqui no meio, se você achou que ficou um pouquinho vazio, não se preocupe, porque aqui vai o brasão. Então, a gente tem que tomar cuidado pra não ficar vazio. Nas duas pontas, de cima e embaixo, e nessa aqui também. Tá bom? Aqui no meio, não esquenta, porque vai o brasão e vai a metade no centro. Não precisa encher todo o espaço. A gente fecha aí as nossas colas, coloca aqui do ladinho, tá? E vamos pra próxima etapa. Eu vou ensinar pra vocês agora como colar o guardanapo no papel, pra que você possa deixar o guardanapo com uma sustentabilidade legal, que você possa usar o guardanapo também numa peça como essa. Primeiro passo. Tenha em mãos uma folha pra scrapbooking que tenha um fundo branco, de preferência um retalho, que você não vai mais usar. Eu trouxe essa aqui nova pra vocês verem. É uma folha pra scrap da Tock Cree. A Tock também tem uma folha toda branca, tá? Mas essa aqui é o verde oliva. Referência 7253. Eu viro do avesso, pego o meu guardanapo, eu vou recortar... Ah, esse guardanapo é tão lindo! Ah, eu adoro ele. Ele é chamado couro e cobra, ó. Também é da Tock Cree, tá? Adoro bicho, né? É tão bom, né? Tá lindo, 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 lindo. Ó, eu vou recortar essa parte de couro bem masculina aqui, só que eu vou usar também essa mão durinha com esse arabesco preto. Uma tesoura de precisão, eu recorto, e lembro que daí sai uma faixinha bonita assim. Não esquece que o guardanapo tem três películas e a gente trabalha sempre só a pigmentada. Com licença. Toda. Vou mostrar essa daqui, que você foi muito rápida. Eu vou tirando aqui o baile. Ai, que graça, ó. Não é linda? Olha se fosse no punho da minha camisa, ó. Ai, que lindo, adorei. Super chique. E dá pra colar no tecido, viu, gente? Olha que coisa limita. Boa ideia, eu vou fazer tecido com guardanapo, que tá todo mundo pedindo. Pronto. Chique. Né? É. Ó, essas aqui, as duas, vocês jogam ela fora, tá? Aí usa só a pigmentada, que é aquela faixinha. Eu esqueci a maçã. Ah, você ia guardar? Tá incrível. Você é incrível. É um reaproveitamento. Brincadeira, né? É isso que... Ó, pra colar o meu guardanapo no papel, também uso a cola 202. Eu borrifo. Coloco aqui, pra ficar mais altinho, pra vocês verem. Ione, por favor. Cadê? Não tô nem enxergando a cola. Sem óculos. Ó o desafio, Ione Borges. Só colocar em cima, não tem segredo. Aí, amiga, é isso aí. Não pode ficar na dobrinha, né? Olha, já matou. Agora é assim, ó. Essa aqui é a espátula de teflon, tá? A gente ajuda a colar com a espátula. Que aí fica perfeitinho, né, Carol? Fica lisinho. Depois que você colou, aí a gente vem e recorta a faixinha. Aí, o que acontece? Ela vai ficar assim, ó. O guardanapo não é molinho? Ó, dá uma sustentabilidade legal. Aí tem o fundo verde, porque se aparecer, tá tudo certo. Sem problema. Porque o fundo é verde também. Tá bom? Não esquece de recortar com uma tesoura boa, hein? Ó, a faixinha, ela vai ser cortada. Exatamente na medida da nossa lateral. Pra isso, eu uso a fita dupla face da Toque Cri, ó. Eu coloquei duas partes, tô tirando e venho e, ó, eu vou colar na minha peça, tá? Centraliza, mais homeninhos. Vou puxar um pouco mais pra cima, assim, ó. Pronto. Já aderiu. Bom, tá faltando alguma coisa aqui, que eu acho que é um brasão lindo como esse, não é? Pra isso, eu tenho esse papel. Nossa, eu não tinha visto isso. Ai, eu achei tão chique, gente. Uau. Sensacional. Eu preciso achar o brasão da minha. Ai, Jesus. Tem gente que faz onda em cima disso, você sabe muito bem. Ai, não tenha dúvida. É a mesma coisa que comprar título de comendador. Comendador fulano de tal. Comendador brasão de família. Olha. O like. Olha. Obrigado.